Se voltar não faça espanto Cuide apenas de você Deu jeito nesta casa Ela é nada sem você Regas prontas na varanda Elas devem lhe dizer Eu morri por Deus do céu Quando eles me deem você Se voltar não me censure Eu não pude suportar Lado inteiro Só de amor e de esperar Olhe bem pelas vidraças Elas devem lhe mostrar Os caminhos do horizonte Onde fui me procurar Não reparem na desordem Dessa casa quando entrar Ela diz Tudo que sinto De tanto Esperar Até a próxima Deixa eu ver Tchau